O que você vai ouvir hoje pode soar ou parecer mentira Como alguém pode simplesmente ser enterrado vivo Mas essa é a história que eu vou contar hoje A história do cantor sertanejo Aladim Que pode ter sido enterrado vivo Bom, mas antes eu vou contar um pouco da história da dupla, tá certo? Mas fica até o final Porque nós vamos explicar o que aconteceu com o cantor Que possivelmente, que pode ter sido enterrado vivo Alain Aladim é uma dupla sertaneja brasileira formada em 1978 Que atualmente conta com um novo cantor no lugar de Aladim Edmilson Fernandes Machado O Alain nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo No ano de 1962 José Nascimento Cardoso Aladim Alain, antes da carreira artística, foi torneiro mecânico Aladim teve outras duplas com outros parceiros Antes de formar a dupla Alain e Aladim E tocou quatro anos com João Mineiro e Marciano Alain e Aladim gravaram o seu primeiro LP No ano de 1980 No ano de 1980 Pela gravadora CBS Sony Music Com a ajuda de Marciano João Mineiro e Marciano Na época, a CBS Estava investindo na área sertaneja Contudo Fecharam seu departamento sertanejo E eles viram-se novamente sem gravadora Mais uma vez Marciano os apoiou Levando a dupla para a Copacabana Onde permaneceram até o último LP Em seu primeiro LP Pela nova gravadora Fizeram sucesso com a música Parabéns Amor Mesmo assim Ficaram quase três anos sem gravar Gravaram mais três álbuns Sendo um no ano de 1987 Que vendeu quase um milhão de cópias E os consagrou em todo o Brasil Um segundo no ano de 1989 Que vendeu 200 mil cópias Cinco meses depois Já haviam vendido 500 mil Repetindo o sucesso do disco anterior E ainda o último álbum da formação original Que emplacou o sucesso Remédio ou Veneno No ano de 1991 Os maiores sucessos de Alain e Aladim Foram as músicas Dois Passarinhos E liguei para dizer que te amo A formação original terminou infelizmente Em primeiro de outubro de 1992 Quando Aladim faleceu em decorrência De uma corriqueira cirurgia dentária Aos 35 anos A cuja anestesia O organismo do cantor Desenvolveu uma alergia Que causou uma parada respiratória Deixando dois filhos Um de oito E de dois anos à época Este relato foi mostrado em 2006 No SBT Repórter Boatos dizem que Aladim Foi enterrado vivo Após a morte do cantor sertanejo Aladim Alain buscou novas parcerias Formando dupla com Alex em 1993 Não obtendo boa aceitação E também com Nando em 1994 Com o qual também gravou um disco Mas não deslanchou Em 1996 Formou novamente a dupla Onde a gravadora Copacabana Fez uma seleção Para encontrar um substituto Que assumisse o nome artístico de Aladim E o parceiro escolhido desta vez Foi com Patrick Um cantor de músicas italianas Nas noites de São Paulo Adotando Alain e Aladim Gravaram cinco álbuns E após onze anos da formação Se separaram Atualmente forma dupla Com Arnaldo dos Reis Irmão da dupla Jean Giovanni Mantendo o nome Alain e Aladim Mas não fez o mesmo sucesso Como era antes Agora eu vou explicar um pouco sobre Essa questão da morte Do cantor Aladim Que Dizem que foi enterrado vivo Bom Pode ser um boato Ou não Mas vamos ver aqui o que diz Você que é fã do Alain e Aladim Preste atenção Escute Essa história No cemitério da saudade Da Vila Lavínia Em Mogi das Cruzes, São Paulo Há uma grande movimentação Na sepultura do cantor sertanejo José Nascimento Cardoso O Aladim No auge da carreira Formada com a dupla Alain e Aladim Ele Que morava em Mogi Faleceu em 1º de outubro de 1992 Vítima de uma parada cardíaca Durante uma cirurgia de dente Mas a morte de Aladim Ela tem Várias versões De acordo com alguns fãs da dupla O cantor sertanejo Tinha O que nós chamamos de Alguns devem conhecer Outros não Catalepsia Catalepsia É isso Que é uma doença que realmente é muito rara Eu desconheço pessoas que tenham essa doença Mas eu já ouvi falar sobre isso Uma doença rara Em que o coração Ele simplesmente Ele para de funcionar Por um tempo Indeterminado Isso mesmo É como se ele Pausasse por um tempo Pausasse Parasse E de repente Ele voltasse a funcionar Então Quando acontece isso A pessoa pode ser Dada como morta Quando voltou a vida O Aladim Ele já estava Já estaria enterrado Essa é a história Tá E ele Morreu Simplesmente Tentando sair de dentro do caixão Agora Pense nisso Imagine uma pessoa Que está viva É colocada dentro de um caixão Coberta de terra Enterrada Sete palmos E de repente Ela Desperta Ela desperta E começa A tentar sair Porque não está morta Ela está viva Foi o que aconteceu Com o cantor O administrador Do cemitério Da saudade Afirmou uma vez Que a história É fake Ela é falsa O túbulo de Aladim Nunca foi aberto Diz o administrador Que ele morreu Por complicações médicas Como eu disse antes O cantor Teria pego Uma infecção Após uma anestesia E que Levou a morte O levou a morte A família do cantor Sertanejo Aladim Ela nunca Se manifestou Sobre a história A família Nunca se manifestou Bom Eu vou tentar Saber algumas Coisas mais A respeito disso Junto a família Mas a verdade É que a família Nunca Tocou Se manifestou Sobre esse assunto Tocou 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 Tocou